Meninas, vim mostrar pra vocês lançamento SSK Papete Babi, que nós recebemos em três cores, a começar por essa verdinha que tá no meu pé. Olha só o detalhe, aqui no cabedal ela tem esse detalhe todo trançadinho, todo o cabedal dela, desde a parte da frente até aqui a parte de trás. A mesma cor do cabedal acompanha também na palmilha, então essa daqui tem o cabedal verde, também tem a palmilha verde. Olha que linda! A pretinha com o cabedal preto e palmilha preta com o solado preto também. O acabamento dela é impecável, perfeito, além dela ser leve e extremamente confortável. E também na dourada, ó, mesma proposta, tá? Cabedal dourado com palmilha dourada. A sola da dourada é caramelo, olha só o acabamento. Muito levinha, gente, muito confortável. E a verdinha também, ó, com a sola caramelo. A numeração dela tá calçando certíssima, tá? Eu, por exemplo, uso 38, essa daqui é a 38 mesmo. Você pode escolher a sua numeração de costume. Outro detalhe é que a papete Babi, ela botou aqui na lateral, ó, cruzando aqui atrás. Dá um charme bem especial na papete. Nós recebemos ela em três cores, nessa verde, na pretinha e na dourada. As três cores estão disponíveis no site, na loja física e no WhatsApp em até seis vezes sem juros.